O que eu entro? Giro, sobe Então, novamente Olha isso, devagar Um, dois, três Quatro Posicionou aqui Joelho Devagar Um, dois, três Quatro Posicionou aqui Joelho Devagar Um, dois, três Quatro Posicionou aqui Joelho Devagar Devagar Um, dois, três Quatro Posicionou aqui Joelho Um, dois, três Um, dois, três Quatro Um, dois, três